Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, como minimizar riscos de oscilações de preços e cobrir custos de seu negócio rural. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o convidado de hoje é o Pedro Stark, especialista em commodities agrícolas. O Pedro que já esteve com a gente aqui em um outro episódio e vem novamente para a gente conversar. Então, bem-vindo novamente aqui, Pedro. Bom dia, Natália. Tudo bem? Tudo bom. Então, você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Pedro, a gente está passando por um cenário já há um pouco mais de 20 dias, né, do início do conflito das invasões da Pússia na Ucrânia. Isso causou uma certa instabilidade no mercado, uma elevação de preço de combustíveis, petróleo, commodities, de forma geral. A gente já tem avaliado aí possíveis impactos no custo para o produtor. Por outro lado, como eu falei, tem tido uma valorização também no preço de algumas commodities, soja, milho. Eu queria que você pontuasse para a gente, diante de cenários como esse, de incerteza, aumento de cotações, expectativa de aumento de custos, como que isso amplia os riscos para o produtor, como que o produtor pode se proteger. Perfeito, Natália. Vamos lá. Eu acho que primeiro para a gente entender quais são os riscos que esse conflito tem trazido do produtor, a gente primeiro precisa entender de onde que vêm os triggers que afetam os preços das commodities agrícolas. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, a Rússia detém 13% da produção mundial de petróleo. Um substituto do petróleo, a gente sabe que é o etanol. A gente, que aqui no Brasil utiliza muito carro flex, tem plena consciência disso. Só que a questão é, aqui a gente produz o etanol a partir da cana-de-açúcar, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, que é um grande produtor de etanol, se produz etanol a partir do milho. Então o que acontece? Quando você tem um aumento do preço do petróleo, você tem um aumento do preço do etanol. Se você tem um aumento do preço do etanol, você vai ter um aumento do preço de milho. E por uma questão de paridade e bens substitutos ali, a gente vai ter um aumento também do soja, do trigo. Então o que acontece? Como todos os três principais grãos, soja, trigo e milho, são produtores de farináceos, então produtores que produzem farinhas, quando um sobe é natural que o outro também suba. E claro, além disso, o soja com o milho, pelo fato dos dois também poderem produzir óleos, os dois têm uma correlação de preços que é bem forte. Além da questão que a Rússia é um grande produtor de petróleo, a gente tem que lembrar que a Rússia é um grande produtor de trigo. Então além da Rússia puxar o aumento do preço de grãos pelo petróleo, puxa também pelo lado do trigo. Então hoje em dia a gente tem ali alguns efeitos externos, que às vezes a gente, todo mundo sabe que a Rússia é um grande produtor de trigo, mas às vezes a gente tem uns efeitos externos que a gente precisa ter um olho muito atento ao mercado para entender, poxa, o preço está subindo, por que o preço está caindo. Além disso tudo, a gente tem a questão dos fertilizantes, a Rússia é um grande player no mercado de fertilizantes. E com isso a gente pode ter elevação dos custos produtivos. Se tem elevação de custos, a gente tem elevação do preço das commodities em si. Então acho que agora é um momento de bastante incerteza, mas de preço muito alto. Então para os produtores de grãos, eu acho que é um momento bem interessante para proteger pelo menos parcialmente sua produção. É um momento interessante para começar a se analisar como é que você vai se posicionar em relação aos seus preços, tanto no caso se você for um produtor que tem custo de grãos, quanto no caso se você for um produtor que vai ter receita via grãos. Isso você pontuou essas questões relacionadas à produção da Rússia, como ela é importante no mercado de trigo, de fertilizantes, de petróleo. É interessante isso porque a gente fica observando principalmente como que esses conflitos afetam os preços e como que eles podem afetar de certa forma o fornecimento desses produtos, se isso vai afetar o Brasil ou não. E aí você colocou a questão do trigo. No caso do trigo, a gente importa principalmente da Argentina. Muito provavelmente não vamos depender desse volume que não venha a ser exportado pela Rússia, mas como você disse, impacta diretamente o preço. Então impacta diretamente a agricultura brasileira. Então isso vai puxando outros produtos, como você falou, soja, milho, estão totalmente vinculados. E a questão de custos também, relacionada aos fertilizantes que você comentou. Só voltando um pouco nessa questão de soja, milho, trigo, o que a gente consegue, o produtor consegue se proteger hoje no Brasil em bolsa é principalmente com soja e milho, que eu acredito que o Brasil produz, exporta, também tem uma dependência no caso do milho de fora. Eu queria que você comentasse um pouco como que o produtor pode fazer isso. Igual você falou, é um momento importante para ele fazer algum tipo de proteção. Então, independente do tamanho desse produtor, eu queria que você comentasse um pouco como que ele poderia se proteger agora. Legal, perfeito. É, como você comentou, hoje em dia é muito mais fácil no Brasil se proteger em relação aos preços do soja e do milho. Existem algumas soluções em relação a fertilizantes, pelo fato de ser negociado na Bolsa de Londres, mas são soluções de mais difícil acesso, precisa de um volume financeiro um pouquinho maior, hoje em dia, para ter acesso a essas soluções. É justamente por uma questão dos contratos que são negociados, de fertilizantes serem contratos de volumes financeiros muito altos. Lá fora, tanto nos Estados Unidos, nas Bolsas de Chicago, quanto nas Bolsas de Londres, os contratos são de volumes financeiros muito expressivos. Mas em relação às commodities que a gente tem, negociação fácil aqui no Brasil, que a gente negocia na BMF, na antiga BMF, que agora é tudo B3, a gente consegue utilizar algumas soluções, tanto de trava total de preço, como de securitização. Então, hoje em dia, a gente tem o que se chama de mercado futuro, onde a gente gera uma trava total do preço. Então, o doutor vai lá, ele vende um futuro de milho, por exemplo, e aí ele não vai sofrer nem a alta, nem a queda. Ele vai ficar travado 100% naquele preço. É uma forma dele se proteger, onde ele recebe ali uma compensação financeira pela variação do preço. Putz, travei meu milho a R$100 a saca. Tá bom, travei a R$100 a saca. Se ele for para R$90, vou receber R$10 em dinheiro. Se for a R$120, ele tem que devolver os R$20. Então, assim, essa é uma trava total de preço nesse caso. Mas quando a gente está falando de uma operação financeira, e o produtor vai ter essa produção em mãos, ele conseguiria ir no mercado e aproveitar essa cotação de R$120, por exemplo. Isso, ele venderia o físico dele por R$120, só que no mercado ele teria que devolver R$20, o que no final das contas voltou para o R$100. Entende? Então, como a gente vendeu... A cotação subiu para R$120. Eu tenho minha produção física, eu consigo ir lá e vender para o R$120. Só que aqui na BMF eu estou devendo R$20, então eu devolvo esses R$20. Então, na soma do meu físico, mais a minha ponta financeira, eu vou acabar voltando para os R$100, na soma dos dois. Então, nesse caso, a gente gera uma trava total de preços. Já nos instrumentos de securitização, que são a gente negociar opções, ele vai funcionar muito parecido com o seguro, Natália. Você vai pagar um prêmio por esse seguro, então a gente paga ali o valor da apólice, e conforme o preço, por exemplo, do soja cair, a gente vai receber a diferença. Então, por exemplo, eu fiz um seguro para o soja a R$33. R$3, perfeito? Se o soja cair para R$30, eu vou receber R$3 na minha conta. Agora, como num seguro, como até mesmo um seguro automotivo, se a tabela FIP do seu carro subir, a seguradora não te liga pedindo mais dinheiro. Então, o que acontece? Com as opções, que a gente chama, é a negociação de opções, se o preço subir, eu acabo surfando esse preço. Então, fui lá, comprei uma opção que me protege a R$33 a saca do soja. Eu, produtor de soja, a soja caiu para R$30, eu recebo R$3. Ela foi para R$37, não acontece nada. Você vai conseguir vender seu soja por R$37. Entende? Então, você na alta, você consegue acompanhar a alta da comodice, no cenário de baixa, você vai ser ressarcido dessa queda. Isso, claro, em contraparte, você vai ter que pagar um valor para comprar esse seguro. Em relação à alternativa anterior de trava total de preço, ele é uma trava que não tem custo. Então, a gente só trava o preço no mercado, só que a gente, em compensação, também não consegue surfar uma alta dessa comodice. Então, hoje em dia, eles são as principais soluções utilizadas pelos produtores e pelo mercado. Existem algumas outras, um pouquinho com algumas especificidades, mas compreendendo essas duas ali bem, as opções e os futuros, você já consegue entender todas as outras soluções de forma bem simples, porque todas são derivações dessas duas principais soluções que se utilizam no mercado hoje em dia. Como você falou, você trouxe aqui soluções gerais e as principais, mas entendendo também a especificidade de cada produtor, dá para definir outras estratégias que se adequam melhor para o perfil desses produtores, né? Exato, tem que sempre buscar um especialista, buscar alguém para te apoiar, que aí, sim, você consegue definir certinho. Todo mundo sabe que o mercado, ele é aquela sopa de letrinhas, que tem um monte de códigos e um monte de números passando na tela. Então, é sempre bom contar com alguém que possa te auxiliar para que se opere da forma correta, porque operações feitas em desproporcionalidade à tua produção ou qualquer tipo de erro que pode gerar danos financeiros bem graves, problemas bem sérios. Então, é sempre muito importante procurar alguém que entenda para te auxiliar. E, Pedro, a gente está nesse cenário atual que realmente é de incerteza, né? É negativo para o produtor rural, porque gera muitas dúvidas sobre as tomadas de decisão. Então, se ele compra fertilizante agora, se ele vende a produção agora, se o mercado vai subir, vai cair, se vai ter produto. A questão de oferta e demanda mundial também deve mudar, né? Por conta disso que a gente falou. Então, realmente, são pontos que trazem uma dificuldade maior para o produtor de tomada de decisão. A gente tem acompanhado que o percentual da safra de grãos vendido antecipadamente está menor do que anos anteriores. Eu queria que você comentasse um pouco a avaliação de vocês em relação a isso. Se você acha que isso pode ter alguma relação com esse cenário, o que pode estar afetando essa questão de a gente estar com um percentual mais baixo de venda antecipada da safra. Perfeito. Eu acho que é bem em linha com o que você já adiantou. Hoje em dia, a gente tem uma incerteza muito grande dos preços, a que ponto os preços das commodities vão chegar. Seja a proteína, seja o soja, seja o milho, todas elas, tá? Até mesmo as que não são negociadas em bolsa, né? Então ali é sorgo e afins. Então, como hoje em dia a gente não tem uma certeza muito grande de qual vai ser o preço que essas commodities vão atingir, é natural que as pessoas tentem sempre chegar aos números mais interessantes. Então, é aquela questão, todo mundo tenta ganhar o máximo possível e tá natural, é natural, é parte do jogo. Acho que tá todo mundo trabalhando pra sempre remunerar bem. Então, hoje em dia o sentimento do mercado eu acho que é esse. Como tá todo mundo vendo as commodities escalando os preços, as pessoas estão segurando um pouquinho as vendas. Além disso, tem um pouquinho de fator local, tá? A gente tem sentido uma incerteza climática bem grande, tanto nesse ano, tá? Quanto no ano passado. Então, ano passado já traz um medo que vem sendo carregado. Ali na boca da safra de inverno uma oscilação muito forte, por exemplo, no preço do milho. Então, isso traz já um pouquinho de medo do passado. A gente tem tido um clima que tem tido bastante bem volátil já nesse início de ano, o que tem trazido ali uma incerteza de qual que é o ponto ideal pra venda do físico, né? Então, ali, juntando a questão climática que vem sendo carregada do ano passado e até hoje tem tentado um pouco volátil, junto com uma incerteza de preços global por causa de um conflito militar, a gente tem visto realmente um volume menor de vendas antecipadas ali junto com as corretoras, as tradings. É, até porque parte dessa venda antecipada é no mercado financeiro, né? No mercado de bolsa, mas parte dela é com as trades operativas em que há um compromisso de entrega física. questão climática que afeta que afeta a produção, realmente, um produtor que não conseguiu produzir e tinha um compromisso de entrega, ele fica com o pé atrás pra fazer uma operação de novo dessa forma, né? Porque é um risco que ele ainda tem quando ele faz essa venda antecipada, mas com compromisso de entrega física. Exato, exatamente. Eu cheguei, por exemplo, fiz um contrato de venda antecipada com algum player que é, por exemplo, produtor de aves, por exemplo, sou produtor de milho, fui lá e vende meu milho antecipado pra uma grande empresa de aves, pra uma JBS, uma BRF. Se eu não cumprir esse meu contrato, não cumprir a minha venda, eu vou pagar uma multa sobre esse contrato. Então, hoje em dia, as pessoas, por não terem certeza exatamente qual vai ser o volume colhido, porque a gente tá com um clima muito volátil, as pessoas também têm um pouquinho de medo de fazer a venda antecipada. Assim, o clima volátil, ele tanto gera uma expectativa de aumento de preço, quanto ele pode gerar uma quebra de contrato e as pessoas não querem tomar a multa, né? E tá totalmente certo você não querer ser multado, então você tem que ser bem cauteloso no momento de fazer a tua venda antecipada, justamente pra poder honrar os compromissos que foram feitos com as outras partes. Então, ah, cheguei numa trading, fechei um contrato, vou vender 10 mil sacas de soja, entreguei 8, você vai ser multado sobre esse contrato, conforme previamente estabelecido, tá? Então, eu acho que isso é padrão do mercado. E assim, não tem nem como julgar quem tá aplicando a multa, porque também é o certo, né? O que é combinado não sai caro. E, Pedro, em cenários como esse, os clientes de vocês, que são produtores rurais, vocês observam uma mudança de comportamento ou do próprio contrato, eu me refiro, por exemplo, de milho e sódio, se tem uma maior liquidez, um maior volume de negócio nesses contratos, ou menor, ou um outro tipo de demanda de produtores para fazer essas operações no mercado financeiro, em cenários como a gente tá vivendo atualmente? Perfeito. A gente vê duas pontas opostas. A gente viu um volume muito maior ao longo das últimas semanas, o que antes se negociava entre 5 a 20 milhões de reais em volume financeiro, por exemplo, no contrato mais líquido de soja, a gente teve dias que chegaram a mais de 200 milhões de reais de negociação ali, no contrato mais líquido de soja. Mas, em compensação, a gente tem visto muito o produtor operando muito menos isso, o produtor operando para ver se o preço não sobe mais, que a gente tinha comentado agora há pouco, tá todo mundo tentando vender sua produção pelo maior preço possível, então tá todo mundo esperando para ver para onde que o mercado vai correr, para aí sim montar seus preços. Então, eu tenho visto menos produtores operando, mas uma liquidez muito maior. Então, quem que tá operando? Especuladores, então, no mercado. O mercado financeiro hoje em dia, quem que opera? São os produtores buscando se proteger e tem pessoas especuladoras, são pessoas que, por exemplo, vão lá, fazem uma operação de securitização, igual a gente falou, ou operam no mercado futuro, mas não tem uma fazenda, não tem nada de produção. Então, o que acontece? Se você vai lá e compra um seguro, por exemplo, para o milho, e você não tem o milho, se o milho cair, o valor que você recebe do seguro é só lucro, você entende? Então, isso é uma forma de especular. Então, hoje em dia, a gente tem visto um aumento do volume de especulação, mas eu, particularmente, não tenho visto um aumento do volume de produtores buscando red. Claro, tem, as operações seguem ocorrendo, mas não vi um aumento expressivo do volume. Eu acho que não teve, se você pegar há 40 dias atrás e hoje, o volume de pessoas montando proteção ali para a produção agrícola não vi uma grande diferença. É, muito provavelmente, pelo que você falou, há uma espera de valorizações ainda maiores, né? Mas se você comentou de especuladores, e acho que também vale a gente falar que quando o produtor ele fica observando o mercado, por mais que ele queira fazer um tipo de proteção, ele não faz uma proteção antecipada e fica só esperando o preço subir, vai se aproximando da colheita, ele acaba sendo um especulador também, né? Só que ele está especulando no físico. É. Ele está especulando também, só que no físico é exatamente isso, é especulação também. Bom, já estamos chegando para o final, eu queria só fazer alguns comentários em relação a esse cenário que a gente comentou e que você também pontuasse, Pedro. Acho que a gente ainda tem alguns fatores autistas, né? Que podem manter esses preços em alta, a depender aí da intensificação dos conflitos e também de quanto tempo ele vai durar, né? Isso é bastante imprevisível ainda. Então, isso pode continuar pressionando e valorizando tanto custos, insumos, quanto as commodities, como citamos. a gente teve a questão de quebra de safra, principalmente na região sul, que pode também continuar sendo um fator para a alta dos preços. A restrição de insumo, que também a gente não sabe como que isso vai afetar, se realmente vai faltar alguns insumos para a produção, que depois pode comprometer essa oferta da próxima safra colhida, né? E aí, acho que uma preocupação grande para pecuaristas nesse ponto, porque a gente tem uma alta de combustível, de fertilizante, também de soja e milho, então deve pressionar bastante os custos para os pecuaristas. Você quer colocar alguma observação em relação a essas perspectivas de preço? Em relação a uma escalada da crise, hoje em dia o que se escuta falar dos especialistas nesse tipo de conflito é que agora a gente deve ter, pelo contrário, uma queda, a gente deve ver o conflito se amenizar um pouco. Só que isso não quer dizer que os preços vão se amenizar. Por quê? Porque também, isso não são palavras minhas, tá? Eu estou falando o que eu li, o que a gente tem acompanhado no mercado, é que mesmo o conflito se amenizando e com uma retirada de tropas, uma eventual retirada de tropas, é muito provável que as sanções continuem. Então, o mundo inteiro deve seguir retalhando a Rússia pela postura, pela atitude que foi tomada. Então, a gente não deve ver ali um fim do conflito gerar uma queda de preços abrupta e imediata, principalmente porque essas sanções políticas e econômicas devem seguir vários tratados de não negociação, proibição de importação de produtos russos, de exportação de, por exemplo, maquinário para a própria Rússia, várias empresas americanas não podem mais fazer negócios lá, essas atitudes não devem mudar mesmo com o fim da guerra. Assim como a gente viu no passado, a gente tem na história isso, para Cuba, a gente viu o fim da Guerra Fria, Cuba seguiu um país isolado, seguiu com todo o embargo. Bom, é isso mesmo, então, como você colocou, por mais que os conflitos venham a se encerrar ou amenizar, agora a gente ainda vai ter resultados que vão perdurar por um tempo, que podem afetar o setor. E devido à importância do uso de ferramentas de proteção financeira para o produtor, não só nesse momento, mas mais ainda importante para esse momento, nós vamos realizar um encontro chamado Acelera a Gestão de Risco de Preços no Agro, voltado para produtores de soja e milho da região sul do Brasil. Vai ser no dia 31 de março, das 9 às 12 horas. Essa é uma iniciativa da CNA, pelo projeto Campo Futuro, e vai contar com especialistas como o Pedro, que está aqui com a gente, especialistas em commodity, para orientar sobre as melhores estratégias de proteção, ouvindo aí o caso dos produtores rurais e vendo que ferramentas podem ser melhor utilizadas por ele para iniciarem um tipo de proteção financeira, para os que ainda não fazem. Essa iniciativa vai começar com esse evento da região sul e em outros meses a gente vai fazer encontros como esse para outras regiões do Brasil. Para você que nos ouve e quer saber mais sobre esse evento e se inscrever também, se estiver na região sul e for produtor de soja e milho, pode acessar o link que tem aqui abaixo desse podcast, se você está ouvindo ele pelo site da CNA. Se está pelo Spotify, eu sugiro entrar no site da CNA, cnabrasil.org.br barra eventos, que vai ter um link lá para esse evento e para a inscrição. Pedro, muito obrigada pela sua participação, acho que foi bastante oportuno a gente falar sobre isso no momento que estamos vivendo, você trouxe outras visões aí, de como o produtor pode se proteger por mais que estamos num solo incerto. Agradeço bastante sua participação de novo e a parceria aqui com a gente da CNA. E aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Muito obrigado, Natália. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio. Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.